Quatro gerações, assim que vem a avó, a mãe, a filha, a netinha, que vem, sabe, há muito tempo. Na pandemia você conseguiu se virar como? No home office, né, a gente ligava, a gente ia na casa, teve muitas clientes que a gente vendeu uns cupons para as meninas. Entendi. E aí, muitas clientes compraram esse cupom e ajudaram as meninas e a gente foi... Foi, foi, todo mundo se ajudando, né? Todo mundo se ajudando, muitos salões fecharam, né? Aqui na rua, bastante. Bastante, e aí teve que cortar gastos também? Um capricho que a Fernanda teve que cortar. Olha, eu tive que cortar, a gente tinha uma prateleira muito linda de produtos e aí eu tive que fazer uma queima, porque a gente tinha muito estoque parado. Aí eu fiz uma queima de estoque e aí depois que reabriu eu tive que esperar um certo tempo para poder comprar novamente.